Sabe por quê? Porque você é muito mais acessível a uma restauração, a um treinamento, do que uma pessoa com a servidura, uma pessoa religiosa, uma pessoa pragmática, uma pessoa correta, uma pessoa que não tenha fracassado, uma pessoa que não tenha seu orgulho jogado na lama. Então eu pedi a Deus, se você está sentado aqui, eu não estou querendo me ofender. Eu pedi a Deus os piores, os fracassados. Eu pedi a Deus. Se você está sentado aqui, é porque você faz parte disso. Fale para a pessoa que está do seu lado, não tinha ninguém pior do que você. Como o apóstolo Paulo disse, entre os pecadores, eu sou o pior. Porque além de pecador, eu era assassino dos meus irmãos. Se Paulo disse que era o pior, eu não sou o pior. Você então. Eu sou o pior do que você. Ninguém é pior do que eu. Ótimo. Por quê? Jesus escolheu doze homens. Se Deus escreveu que desses doze homens, ele tinha três. Três. Pedro, Tiago e João que faziam parte da profunda intimidade dele. Quando Jesus estava indo à cruz, Pedro, fraco, fracassou. Abandonou Jesus, negando-o. Tiago, os escritos não falam nada. Não sei onde ele estava. Mas João foi o único. Que foi com Maria até ao pé da cruz. Enfrentou todas as afrontas. Provavelmente foi agredido. E foi até ao pé da cruz com ele. Até ao pé da cruz. Nesse contexto, Judas o traiu e jogou as moelas no pé dos sacerdotes e se matou. No contexto dos doze homens, com uns. Nenhum preparado. Nenhum pão. E durante três anos e meio, Jesus foi tirando os tisolos do coração dele. E foi compartilhando. Foi tirando. E aquelas revelações iam mudando a vida daqueles homens. Mudando a vida daqueles homens. Pedro precisava ser mudado. Por cargas dadas, nós não sabemos porquê. Não sabemos. Judas, ele não conseguiu concluir o processo. Judas, ele seria salvo por Jesus. Quando eu digo salvo, Judas, se Jesus tivesse acesso a ajuda dele, não moreria. Jesus com certeza traria para perto e restauraria. Porque o erro do Judas foi idêntico ao que o Pedro. Mas, Pedro, Jesus não está superou. Estava sentado aqui na frente. E um irmão amado. Um irmão querido, querido, amado mesmo. É membro da minha família. Porque a gente não se relaciona... Aqui não tem relacionamento religioso. Aqui nós somos irmãos de verdade. Aqui é um treinamento mesmo. O irmão passou um processo. Durante uma semana, ele caiu. Ele caiu. Ele regrediu. E eu estava esperando ansiosamente pela volta dele. O pastor França foi testemunha do abraço. Não foi, pastor França? Um abraço sincero. Demorado. Apertado. Amado. Cheio de amor. Cheio de saudade. Cheio de carinho. Cheio de desejo. Tudo de bom. Deu aquele abraço. Porque depois de 23 anos de Evangelho. Quando eu digo que se o Senhor Deus tivesse ido para Cristo. Ao invés de ter ido para a religião. Porque ele foi até a religião. E jogou as moedas de prato. Se ele tivesse ido até Cristo. Eu ouviria de Cristo. Que Pedro ouviu lá no Mar da Galiléia. Depois que lá em Mateus 27. Pedro negou a Jesus. E ele disse assim. Eu vou voltar para cada peça. Vocês comem desde que andam. Nós vamos ao tigno. E vamos fazer pescador. Jesus ressurreto. Foi lá. E diz. Olha a rede. Do lado direito. Sabe o que significa isso? A caminhada do Evangelho. Nós. Nós. Como eu digo nós. Todos nós. Sofreremos. Porque ninguém é limerado. Que isso pastor. Como é que você fala? Ninguém é limerado. Quem fala isso. É o hipócrita. Fragapum. Jesus na cruz. Criptou de dor. Eu fui. Eu morri. Levar-se a vaca aqui. Deus meu. Deus meu. Porque ele desamparou. Dor na alma. Jesus. Vamos dizer. Chorando. Saiu lá. E sangue dele. E ele disse assim. Parem. Se for possível. Afaste de mim. Esse cara. Mas se não for possível. Ele já fez a tua vontade. Quando ele saiu. Daquela nação desesperada. Tentando. Modificar. O plano do pai. Para ele. Quando ele saiu. O pé. Estava dormindo. Ele não consegue. Ele já comeu a obra. A dor em cima. Amosteado. E alineado. Nós temos que estar pronto. Para quando um dos nossos irmãos sofreram. A gênese emocional da vida. Um dos nossos caiu. Um dos nossos foi ferido. Nós relaremos por ele. Nós sustentaremos a volta dele. Porque ninguém aqui é descartável nesse negócio. Ninguém aqui é hoje. É nosso. É nosso. É nosso. Até Jesus voltar. É nosso. É o todo. Nós estamos dentro. É o nosso. Então essa ideia do livro de Deus. É que nós. Porque é coisa. É um. Eu não vi. Uma coisa acontecendo. A ideia permitiu. Eu vi poucos homens. É agora. Poucos. Poucos homens. Mas esses caras eram incapazes. Sacudiam o mundo. Sacudiam o mundo. Depois que Pedro se converteu de verdade. Pegaram o Pedro para crucificá-lo. Pedro falou assim na nossa. Mas não crucificar não. Eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Não. Não. Faz um favor para mim. Me crucifica de cabeça para baixo. Ele ficou de cabeça para baixo. Sangue explorando na imbeca. Cabeça dele. Mas não. Calma um borro igual o meu mestre. Gente. Pedro não deu três anos e meio ao lado de Jesus. Não gerou um filho. Não gerou um filho. Pelo contrário. Se deixasse ele até Natal. Porque ele tentou cortar a orelha de soldado mal. Cheio de fleumato sanguíneo. Porque ele não tinha passado por um críntico de uma conversão profunda. Depois que ele se converteu profundamente com a sua própria tragédia pessoal. Esse camarada levanta uma festa chamada festa de Pentecostes. 50 dias depois da Pentecostes. Tinha uma festa de Pentecostes. Que era uma festa colheita do trigo. Pentecostes. Penta. 50 dias depois da Pentecostes. Aí tinha uma festa. Os povos leu-mintos. Esse cara sobe numa pedra. E esse cara começa a não se arrepender. Se arrepender. Em Atos capítulo 2. E a Bíblia diz que numa pregação desse cara. Três mil almas se convertem. Olha só. Olha para mim. A ideia é pegar 200 homens e mulheres. E mostrar para vocês. Olha como nós somos um modo de entulho. Quando a gente fala treinamento. A gente fala cura. A gente nem botar o dedo na sua cara de julgar. É dizer vamos juntos. E se entulhar. Diz um colher. Sabe o que eu falei para vocês? Aquela frase de Abra do Domingo? Se você for cortar uma árvore. E esse corte durará quatro horas. Amor no serrote. Pelo menos oito horas. Foram três anos e meio Jesus treinando homens. Quando soltou esses homens por árvore. Quando esses caras invadiram a árvore. A Grécia Antiga. Lá se é menor. Era uma coisa do Senhor. Os teatros daquela época. Filipe teve que mandar uma mensagem. Porque lá na Samaria. Milhares de Samaritãos estavam convertidos. Cego vendo. Paralítico. Andando. Porque um homem. Uma fonte curada. Então quando o Salomão. Desculpe. Quando o salmista. Ele disse no Salmo 115. Os céus são do Senhor. Ele fez as perguntas. Disponibilidade na terra. Ele está esperando homens que se disponibilizem. E se entregam. Que aceitem. Então você é fruto de suas escolhas. Você é fruto das decisões erradas. E quando você assume que você precisa ser curado. Treinado. Para viver uma dimensão. É tudo isso que eu preciso. Eu não preciso de homens arrogantes. O reto de Deus não precisa de homens arrogantes. Não precisa. Tem um vereador aqui da região dos lábios. Semana passada. Chegou para mim e falou assim. Eu conheço o Senhor. Eu fui convidado para participar de uma reunião com ele. E foi junto. Ele não é mais vereador. Ele virou para mim e falou assim. Olha só. Antes que qualquer pessoa fale alguma coisa. Foi pego uns remédios na minha casa. E eu fui condenado. Pusco oito anos inelegível. Antes que alguém fale. Eu quero dizer que eu estou passando por esse posto. Eu apertei a mão dele. Eu quero andar com gente assim. Eu quero andar com gente assim. Tem um dia que foi caminhar com ele. Eu não sei. Porque eu era pastor lá. Ele virou para mim e falou assim. Olha pastor. Estou vindo caminhar contigo aqui. Mas eu quero ser claro. Límpido. Sincero. A minha fama antes de chegar aqui era de 7 a 1. Eu cheguei aqui porque eu me enrolei. Me enrolei. Eu não consegui pagar. Esse sou eu. Eu falei. É esse que eu quero andar. Eu quero andar com gente assim. Eu quero andar com gente de verdade. Eu não quero andar com gente que paga um carro para manter a verdade. Eu não quero andar com gente que sustenta nenhum tipo de plataforma. Eu quero andar com gente que é gente. Gente que é gente. Eu não quero andar comigo. Aqui tem um cara que nunca vai botar o dinheiro na sua cara. Eu nunca vi Jesus botando o dinheiro na cara de ninguém. Trouxe ela o primeiro adulto para ela. Não matar. Tem que matar. Você atira dentro. Você tem que pegar. Tira o primeiro que eu tiver. Ou não os olhos dela. E ofereceu para ela. Porque ela não precisava naquele momento. Perdão. Perdão. Ele é o meu lado. Diz assim. Eu te entendo. Eu te compreendo. Eu sei a cultura que você vive. Eu sei o ambiente. Conheço a história. Sei todas as suas pessoas. Você errou. É a sociedade que quer te matar. Eu não te condeno. Porém. Vem te seguir agora. Deus é o meu lado. Tem coragem. Você agora tem que seguir sua vida. E eu quero te ajudar a seguir sua vida. O Evangelho não pega ombro e transforma em anjos. O Evangelho não pega ombro e transforma em suco de crente. Você não vai sofrer. E monte de gente vai cair. Você não vai botar não. Enquanto os canceleiros serão curados. Até pode acontecer. Até pode. Porque está sobre a igreja esse mistério. Mas o Evangelho transforma você em gente. Transforma você em gente. Para o Evangelho transforma você em um cara sincero. Chega para mim e fala para mim assim. Amigo. Eu fracassei. Na verdade. Sou um fracassado. Na verdade. Já nem acredito mais em mim. Chega para mim e fala. Vem para mim e apresenta seu currículo. Ele não tem valor aqui. Eu fiz. Fiz lá. Fiz lá e colar. Nada do que você fez importa. Importa o que você é. O que você é. Eu vou te amar. Com todas as suas dificuldades. Mas só tem o meu pai. É um amor responsável. Que vai conduzir você. A ir se reconstruindo. Que vai conduzir você. Que vai conduzir você aqui. Mudando. Se transformando. Até que um dia. Esses pesos que você carrega hoje. Os mal existirão mais. Você será um projeto de homem íntegro. Que está escrito lá em Terça-feira. Capítulo 5. Versículo 23. Que é um projeto de homem íntegro. Que seja irrepreensível. Tanto no corpo. Na alma. No espírito. Isso é um processo de circular. De construção junto. Mas se lá na frente. Daqui a dois anos. Você sofreu uma recaída. Você não vai ser jogado fora não. Nós estaremos. Esperando ansiosamente a sua volta. Uma caminhada para Jesus voltar. Aleluia. Aleluia.